Esse é o Ocapsul, e nós vamos falar agora da briga do Haddad com o Lula, que pode jogar esse arcabouço fiscal, que é pouco, não vai funcionar, mas é tudo que tem para segurar a trajetória da dívida brasileira, pode jogar isso tudo no lixo. Vamos entender esse assunto. Pode ser que o arcabouço fiscal morra antes de nascer. Essa notícia foi sugerida por DigDigDigYê, esse site é tão bugado que parece estatal, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Campos Neto falou que a avaliação do arcabouço é super positiva e evita a explosão da dívida. É super positiva porque na visão dele não tem problema você gastar mais se você arrecadar mais também, que é o que diz esse arcabouço fiscal. O que o Haddad está querendo é vamos carcar imposto nesse povo vamos cobrar imposto mesmo, extorquir a galera com vontade para poder torrar dinheiro para os amiguinhos lá do PT, botar lá as boquinhas, todo mundo para mamar nas boquinhas certas lá do PT. Então, na visão do Roberto Campos Neto, não tem problema, porque só vai aumentar o imposto e evita a explosão da dívida. Mas, como ele lembra aqui, é preciso aguardar a aprovação desse pacote no Congresso. E aí é que a coisa começa a lembrar um outro ponto dessa história toda, que é não há garantia sequer que o próprio PT vai votar nesse negócio aí. Se nem o PT vai votar nesse arcabouço fiscal, a chance de isso passar no Congresso é mínima, porque a base do governo já é muito pequena. Então está todo mundo discutindo arcabouço fiscal, reforma tributária, não sei o que lá, e o governo não consegue aprovar nem as medidas provisórias dele, nem isso, que é uma coisa que seria molinho de fazer, ele não consegue aprovar. O que dirá uma coisa controversa como o arcabouço fiscal ou o caso da reforma tributária? Então, já começou aqui um papo do Haddad com o Campos Neto discutindo mudanças nas metas de inflação. Então, isso daqui, se acontecer, meu amigo, se segura, porque o que acontece é isso. O que é uma meta de inflação? É um número que você define lá atrás para justamente dar estabilidade ao mercado. O mercado sabe que o governo vai buscar aquela meta de inflação já há 3, 4 anos. Isso já está programado para mais 3, 4 anos no futuro. Qual que é uma maneira do governo atual conseguir baixar a taxa de juros? É justamente aumentar a meta da inflação. Aí você pode falar assim, ah, mas não tem problema, porque a inflação ano passado já ficou acima da meta um pouquinho. Então, se a gente aumentar um pouquinho a meta de inflação agora, não tem problema, não vai fazer tanta diferença, né? Vai, vai fazer diferença, porque é aquela diferença psicológica que eu falo para vocês, né? Enquanto você tem um valor determinado e você garante que o governo está correndo atrás daquilo ali, você tem uma estabilidade no mercado. Está todo mundo confiando que o governo é um governo confiável, que ele está seguindo as metas que ele mesmo propõe. No momento que ele começa a mudar a meta no meio do caminho, e o que eles estão pretendendo fazer é exatamente isso, mudar a meta já para este ano, aí, meu amigo, quer dizer que nada que o governo disser vai valer a pena. Porque se ele mudou agora de 2,5 para 3, o que garante que ele não vai mudar de 3 para 3,5, para 4, para 5, para 6, para 10, para 20? Ou seja, acaba, no final das contas, a meta, se você começa a desrespeitar a meta, como eles estão pretendendo fazer nesse caso aqui, né? E lembra, inflação é algo que é um calcanhar de Aquiles aqui do Brasil, né? A galera mais nova não tem esse costume de inflação, mas a galera da minha idade lembra muito bem de como é que funciona a inflação, como é que é as coisas, e todo mundo fica preocupado com isso. Então, no momento que você começa a dar margem para a inflação subir, é um risco enorme do pessoal já entrar no modo inflacionário novamente, e aí, meu amigo, depois que entrou no modo inflacionário, para sair é uma complicação só. Porque aquele negócio, todo mundo já imagina que no mês que vem vai aumentar a inflação tanto, você já aumenta os preços tanto antes do mês que vem, para justamente se proteger do efeito cantilom. E daí, aí que o governo se ferra completamente, porque a inflação vira exponencial, começa a subir muito rápido, né? Então, isso aqui me dá medo. O governo está querendo que o Haddad force o aumento da inflação para cair a taxa de juros. Isso seria uma coisa explosiva no mercado brasileiro. Pode jogar tudo para as cucuia. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Eu espero que eles não mudem, não, mas nunca se sabe do jeito que está a pressão política, porque, olha só, o Lula convocou uma reunião de última hora com o Haddad lá no Palácio do Planalto. Vocês sabem, o Lula está de viagem para a China. Aí, chamou o Haddad lá para conversar com o Haddad. E lá no PT, tem um monte de gente criticando mesmo esse acordo. Eles não querem nem esse limite frouxo que o Haddad colocou lá, já acabou o fiscal. Nem isso eles querem. O pessoal do PT quer não. É gastar, gastar, gastar. Deixa a inflação comer. Deixa a economia ir para o saco. Não importa. Por quê? Qual que é a visão deles? Atende a galera do PT, porque, como tem o efeito Cantillon, quem recebe dinheiro primeiro acaba se dando melhor. Então, no final das contas, você ganha mais dinheiro dessa forma. E, além disso, você tem a situação de que o grosso desse problema vai explodir mais de quatro anos para frente, porque é o que acontece com a inflação. Como eu falei, a inflação é exponencial. E o próprio Lula sabe que não vai ficar tanto tempo assim no governo. Já está vendo aí o pessoal falando de impeachment, até o pessoal da esquerda já está falando sobre isso. Se o Bolsonaro for tornado inelegível, o Lula não dura dois meses. Eu não tenho dúvida disso. Agora, a grande questão é essa. O Lula quer jogar dinheiro para os coleguinhas o mais rápido possível. Então, não quer ter controle nenhum, não. Nem esse arcabouço fiscal do Haddad eles querem. E isso aqui que é o problema. Porque, veja, é aquilo que eu falei para vocês. É aquilo que o próprio Roberto Campos Neto fala aqui. O arcabouço fiscal é menos mal. Tem que ver se vai passar. E, veja, se nem o Lula, nem o PT está certo de que quer votar esse negócio, imagina o resto dos partidos do Congresso. Ninguém vai votar nesse troço. O pessoal está discutindo esse arcabouço fiscal, falando, não, que o arcabouço do Haddad é maravilhoso e vai resolver todos os problemas e vai pintar o mundo de cor-de-rosa e vai ter unicórnios voadores cuspindo arco-íris e coisa e tal. E, no final das contas, isso nem vai ser aprovado no Congresso se for desse jeito, né? Então, é uma situação complicada o que está acontecendo. E, ao outro ponto, é mesmo que isso daqui seja... Aqui, ó. O Lindeberg está falando aqui, ó. Arcabouço fiscal do Haddad é uma tentativa de pacto com o diabo. Nós estamos cedendo ao grande capital. Nós temos que torrar todo o dinheiro mesmo, imprimir dinheiro, dar dinheiro para todo mundo, ajudar os amiguinhos do PT mesmo. A inflação depois a gente resolve, fica lá para o próximo governo e coisa e tal. Esse é o pensamento do pessoal, de muita gente dentro do PT. Não tem que ter limite, não. O Lula tem que sair imprimindo dinheiro loucamente. Agora, esse pessoal tinha que lembrar o seguinte, que se esse arcabouço não passar, ele tem até o meio do ano para passar. Se ele não passar, volta o anterior, tá? Volta o teto de gastos. Sim, o teto de gastos, ele permitia ser substituído por um arcabouço fiscal apresentado até a metade do ano. Se esse arcabouço fiscal não for apresentado, não for aprovado, volta a ser o teto de gastos de novo. Não tem o que dizer aí, né? Enfim, esse pessoal do PT está realmente com um problema no final das contas. Mas a solução, mesmo com esse arcabouço do Haddad, a gente já viu, a questão toda é imposto. Eles vão ter que cobrar muito imposto do brasileiro, vão ter que aumentar muito a carga tributária numa situação em que a gente já não aguenta mais. A gente já passou da curva de láfero há muito tempo. Eles vão aumentar as alíquotas, vai empobrecer a sociedade, vai travar o comércio, vai travar a economia, e mesmo assim não dá garantia de que eles vão conseguir arrecadar mais. O mais provável é que a gente acabe numa situação tipo Argentina, em que o governo acaba tendo que imprimir dinheiro mesmo, numa inflação comendo solta, e as coisas começam a falir, a quebrar completamente, nada funciona mais, porque simplesmente o governo falhou na parte econômica. É muito lindo esse negócio de dizer que o governo está preocupado com os pobres, com o social, que não, que temos que botar o pobre no orçamento, que esse pessoal esquece que se não tiver orçamento, se não tiver a economia girando no país, não tem dinheiro para dar para o pobre também. Então, se matar a economia, se desmatarem a economia, no final vai prejudicar principalmente os mais pobres no final das contas. Enfim, repara, esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Esse arcabouço do Haddad é terrível, mas é melhor do que nada. E arrisca a gente não ter nem isso, hein. A situação econômica está brava mesmo aqui no Brasil, rapaz. Eu sinceramente estou preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99